Mais detalhes em instante sobre Mishael, Mishael, 400 conosco, muito obrigado, Mishael, ah, não veio na janela, que foi terrível a janela do Grêmio, não, não veio, por quê? Porque os árabes não quiseram vender, agora a situação de Mishael, de Mishael, ela já não é a mesma, porque teve até uma desavença com o Jorge Jesus, o português que é técnico lá do Al, é Al e Lau, né, e eu que sou um cara que acompanha o Instagram de quase todo mundo, né, eu tava olhando o Instagram do Mishael Passarinho, sexta-feira ou quinta, e ele publicou uma foto com a esposa e com a filha, no deserto, acho que lá no deserto, uma foto bacana, e ele botou assim, nada é maior do que a família, nada é maior, então, não é aqui, não é o mundo árabe, não é, nada é maior que a família, Mishael, no seu Instagram. Rodrigo Santos, olha aí, ó, Grêmio interessado em Lucas Halter, é Halter? É, é Halter, mas não sei se tá. Não, ele pergunta se procede. Não, acho que não. Tem um rapião aí falando muita coisa. É, tá cheio de ratão mal informado falando um monte de bosta aí. Ratão no boiado. É, ratão no boiado, ratão recalcado, é brabo. Rodrigo Santos mandou dois reais, o primeiro superchat, o primeiro a gente nunca esquece. Muito obrigado pelos dois reais que tu mandaste, Rodrigo. Tchau.